Você sempre vem Tanto de mim em você E sabe bem que é Tanto amor O coração Transborda e escorre pelos olhos E quando Abra essa solidão Até assim sinto Ciúmes, não controlo A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro É tão boa É tão boa Tão um do outro